Orientados pela professora Edivânia Dantas, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniban colaboram com um novo projeto da Clínica de Psicologia do Campus Vila Mariana. O pessoal da psicologia é o nosso usuário, é o nosso cliente. Então nós fizemos um trabalho aplicado. Fizemos toda uma série de atividades em sala de aula, inclusive com um repertório de história do design, quais são os designers mais importantes do século XX, XXI, o que está acontecendo na atualidade. Eles entenderam uma série de questões sobre a parte de interiores, de superfícies, de contatos, distâncias, proporções. E esse estudo todo agora se traduz nesse trabalho aplicado. É um trabalho que usou esse espaço aqui da psicologia como base para aplicar um trabalho deles. Foram feitos vários estudos, várias propostas, com vários tipos de materiais, que na verdade o importante é a gente estar focando no material reciclável, que foi a maior ênfase do trabalho, a gente estar fazendo tudo em material reciclável. Na verdade, a gente optou pelo jornal, que é um material barato, que a gente não teria nenhum custo. E na verdade o prata a gente procurou fazer para combinar, na verdade, com o ambiente. Então a gente quis deixar um ambiente bem harmônico. Nossa ideia inicial foi de estar sumindo com o Pilar, porque aqui é uma arquitetura moderna brutalista. Então a nossa ideia inicial realmente foi desaparecer com o Pilar. Então a nossa sugestão foi estar implantando um adesivo vinil, que nós efetuamos a montagem e a colagem desse adesivo no Pilar. A nossa ideia foi usar materiais recicláveis, que o fundo é feito em papelão, e usar a cor para trazer um pouco de vida para o branco e para o cinza da sala. A gente achou interessante também participar, além de ser a sala de psicologia da faculdade, a gente poder expor nosso trabalho, e também poder colorir um pouco para não ficar uma coisa tão fria de consultório. Trazer um pouco de emoção aqui para a sala. A ideia era trabalhar com essa forma oval, o redondo mesmo, trabalhar com os cones. E aí uma das integrantes do Grupo Amarilu comentou que ela tinha esses tubos de plóter, de papelão na casa dela, e eu lembrei que na empresa também eu tinha um monte desses, mais de 30 tubos, e a gente acabou definindo em fazer esses tubos. Inicialmente a ideia era totalmente contrário dessa, a gente pensava em fazer em outra parede, cortar tudo redondinho e fazer um painel gigante, tudo só de bolinha. Com o tempo a gente viu que dava um trabalho danado cortar esses tubos, e a gente acabou mudando a ideia e optou mais por esses cones maiores, com alguns detalhes coloridos mesmo. Partiu da professora da arquitetura, professora Edivânia, e ela veio me dizer se haveria um interesse por nossa parte de receber os alunos para fazer uma intervenção aqui na clínica. E eu aceitei de muito bom grado, achei que era uma boa oportunidade. Nós estudamos a cronologia das cores, teve um estudo de cores, que ao mesmo tempo que puxasse a atenção do psicólogo, mas não tirasse a atenção do paciente. A gente estava pensando mais na área que a gente queria seguir, e tipo, eu quero seguir com cenografia. A início eu pensei nessa área como se fosse um... entrando dentro da cabeça de uma pessoa, e se fosse um zoom máximo. E aí as cores, todo o grupo desenvolveu junto isso, toda essa cenografia dessa sala. Para mim, eu acho que para o grupo também, é uma realização, na verdade, né? Porque a gente fica meio que bitolado ali só no desenho, só no CAD, e ver assim, pronto, já dá uma vontadezinha a mais de terminar mesmo logo, e fazer tudo. Até para ajudar no próximo ano, que é o nosso ano de TCC, ano de trabalho de conclusão de curso, tudo, né? Acho que vai ajudar muito para criar outros trabalhos, ter novas ideias, ajuda também bastante trabalhos, a trabalhar em grupo. e eu acredito que ajuda também na questão do trabalho profissional daqui em diante, em questão da criatividade. A proposta, até o que eu disse para eles, era para trazer um pouco mais de uma cara, um pouco mais de acolhimento para a clínica. Porque esse... o tanto que era branco, o tanto que era cinza, não dava esse jeito, essa cara de acolhimento, que eu acho que tem que ter um pouco numa clínica de psicologia. Então, a proposta que eu fiz foi um pouco essa, e eu acho que para quem é atendido aqui, faz muita diferença. Não só acho que eles cumpriram as metas, mas cada grupo foi por um caminho. Então, dá um conjunto, assim, que ao mesmo tempo ele consegue ser harmônico e também consegue ser diverso. Então, consegue mostrar várias frentes, várias vertentes, e não fica cansativo. E mostrar, assim, já ter um projeto em si, já é bem bacana, né? Você já sai da faculdade, já sabendo o que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL